A festa foi para comemorar o aniversário do traficante Mário Henrique Paranhos de Oliveira, conhecido como Neves. Fez aniversário na última quinta-feira. Segundo a Polícia Civil, Neves assumiu o controle da venda de drogas no Dendê, junto com Marcos Finícios dos Santos. O Chapola, após a morte de Fernandinho Guarabu, em junho deste ano, é considerado foragido da justiça desde 2017. Na época, ele deixou o Complexo Penitenciário de Gerecinó, após receber o benefício da visita periódica ao lar, e nunca mais voltou. Essa daqui é uma data, uma data inesquecível, foi vários prantão com mano e muito dia difícil. Hoje eu vim aqui lembrando mais o que o mano já passou, o que ele aprendeu com o gordo e também com os professores. Como o mano sempre fala, todo certo prevalece, lembro do bairro e da grota de Siena Vermelho com meu mano leve. E se eu for lembra a etapa, bagulho, oi fica doido, mano rodou, 2003, foi solto em 2008. Mas o mano sempre doido, pegamos o mau guerrão, com os ADA, sempre pesado com a tropa, lá nas partes do Guará. E os amigos do Dendê, sempre na conexão, 2015 privaram o mano de novo, 2017 voltou pesadão. Essa letra do Salomão, paisão dos filhotes te ama, um abraço pro mano estilo, parabéns pro mano dança. Essa letra do Salomão, paisão dos filhotes te ama, um abraço pro meu mano estilo e parabéns pro mano dança. E aí manão, meu patrão, hoje é um dia a gente tá felizão, uma data inesquecível. Lembrando do mano, o Olavo, o Mano Gil e o Fernandinho, mas sabendo que Deus é com a gente. Como o Senhor nos ensinou, nunca foi diferente, essa uma letra pisou na selva estrena. Somos junto mano estilo, parabéns pro mano neve. Mas hoje eu sou grato, adeus por esse dia, atender o crime com o lavoreão e o batatinho. Mas hoje eu sou grato, adeus por esse dia, atender o crime com o lavoreão e o batatinho. Música Música